Chegamos ao dia 13, oi pra si, agradeça suas bênçãos, em vez de ficar amando. Dia favorável pra todos nós, a posição em Mercúrio e Vênus gera mais entendimento na vida da gente. Faça os caldoapés de malva e flor de jasmim pra trazer amor na sua vida. Hoje no número nós temos o 2, que cria o que? Melhor emocional, intuição. A cor indicada é branca, o aroma é limão. O anjo do dia é o Caetel, Deus adorável. O horário legal do dia é das 12h20 às 12h40, o salmo é 94, o cristal é pedra da lua que eu adoro. O banho de hoje é hortelã. Hoje é dia de São Hilário. Hoje também é a celebração chinesa de Shang Mu, a deusa protetora das parturientes e dos babies. O número da sorte é o 6. Harmonize sua casa, excitando o salmo 150 nos cantos. É bárbaro. Eu sou a gratidão ao meu redor. Agradecer, agradecer, agradecer. Pelo amor de Deus, né gente?